Oi, gente! Aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês os meus favoritos do semestre. Como nós estamos ficando em casa, tipo, sem parar, eu só tenho favoritos caseiros praticamente. Eu não trouxe nenhum livro, nenhum filme, nem nada. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre as minhas leituras, eu já gravei uma tag que se chama 50%. Eu vou deixar aqui do lado pra você ir lá conferir. Se você acha que vai gostar desse vídeo, já deixa um gostei aqui embaixo, por favor. Se inscreve no botão vermelho que tem aqui. Eu quero logo atingir os mil inscritos. Desculpem pelo barulho, inclusive, porque as pessoas daqui não sabem viver sem fazer barulho. O primeiro favorito que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ele é onipresente. Então não tem como eu trazer nada pra mostrar a vocês. E é a minha internet, gente, sério. Eu não sobreviveria essa quarentena se eu não tivesse uma internet tão boa. A internet que eu tenho aqui na minha casa, ela... não sei se é muito grande, mas ela é de 10 mega. Eu acho, ou 15, não sei. Mas ela é muito boa e é de uma companhia de internet que as pessoas não curtem muito. Mas eu nunca tive problema, eu amo ela. E eu sempre faço propaganda pra todo mundo e todo mundo fica tipo, sério? Mas sim, gente, é a melhor internet do mundo. Eu tô muito feliz que eu tive a presença dela durante esses 6 meses do ano. E principalmente os últimos 3 meses de quarentena. Agora, o segundo favorito, ele já vai pra categoria de beleza. Tá tudo uma bagunça, espero que vocês não se importem. Mas é essa paleta da Ruby Rose aqui, ó. A Soft Nude Palette. Essa paleta, eu já falei um pouco mais sobre ela no meu vídeo de tour pelas paletas. Que eu também vou deixar aqui em cima. Mas é uma paleta que se inspirou naquela da Huda Beauty. Sabe? A Huda. Huda. Não sei como fala. Mas eu amo essa paleta porque, primeiro, ela tem um cheiro incrível. E, segundo, é tipo a minha paleta de cores da vida. Então, eu uso tudo o que tem aqui. Eu nunca deixei de usar nenhuma dessas cores. A única que eu não uso muito é essa Hidden. Porque ela é cremosa e ela é bem do tom da minha pele. Então, eu nunca uso ela. Mas todas as outras eu já usei e eu amo. Tanto as glitters quanto as metálicas, as flocadas, né? Eu acho que chamam. E elas são incríveis. A pigmentação é maravilhosa. E essa aqui que eu tô usando hoje, essa maquiagem que eu tô usando, foi feita só com essa paleta. Tem alguns outros tutoriais aqui no canal que usam ela. Então, dêem uma conferida na parte de maquiagem daqui que vocês vão achar bastante dela lá. O meu terceiro favorito vem na minha caixinha da Wallbox. Eu vou deixar aqui do lado um unboxing que eu fiz da Wallbox. Mas logo daqui a alguns dias vai sair um outro unboxing. Porque eu vou receber a de maio. Eu tô super empolgada. Ela sempre chega no final do mês de junho. Então, não se assustem com praça. Eu provavelmente sou a última blogueira que faz o unboxing de Wallbox no mês. Mas, enfim, acontece, tá? Espero que vocês não desistam de mim. Mas é esse óleo aqui trifásico da Ecos, de Andiroba. Esse negócio aqui é da Natura. Maravilhoso. E eu acabei de sacudir, isso que não vai dar pra ver. Mas você no banho sacode e passa pelo corpo depois dá uma enxaguadinha. Eu nunca fui muito fã de óleos. Eu não curto muito esse tipo de produto de beleza. Mas veio na caixinha e eu falei, eu não vou deixar de usar. Paguei pela caixinha, paguei pelo produto, vou usar. Peguei pra usar e, gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro disso daqui. A minha roupa é de cama inteira, fica com cheiro. Minha pijama, minha coberta, tudo. A casa fica com cheiro disso. E é incrível. É um cheirinho de natureza. Só que é um cheirinho bom de natureza, sabe? Não é de flores, não é tipo de eucalipto. Mas é um cheiro muito, muito bom. E o óleo, ele deveria ter ficado em três fases, mas, né, como eu balancei, não vai dar pra ver. Vou esperar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Gente, olha, o óleo, então, ele fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês mais ou menos, porque ele tá mais ou menos dividido. Embaixo é verde, no meio é um marrom mais escuro e em cima é um marronzinho mais clarinho. Mas é basicamente isso daqui. Ainda não tá tão dividido. Mas a verdade é que você tem que agitar para usar, para misturar os três componentes aqui. É um óleo trifásico. O próximo favorito que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa máscara capilar aqui de amido de milho da Scala. Esse pote aqui eu postei no Instagram logo que eu ganhei da minha mãe, que tava em promoção acho que tava R$6,00 esse pote tão de um litro, um quilo, né, de máscara. E, meu Deus, todo mundo só tinha elogios pra eu falar lá no meu Instagram. Coloquei uma caixinha de respostas e todo mundo só falou elogios. Essa máscara aqui, na verdade, ela é uma máscara 2 em 1. Ela pode ser tanto creme de pentear quanto máscara capilar pra hidratação mesmo. E eu gosto disso daqui porque, além de hidratação, ela também dá uma nutrição. Porque ela tem óleo de coco, ela tem manteiga de carité e de panthenol. E o amido de milho que dá bastante hidratação no cabelo, né. Ela tem força, brilho, enfim. E essa máscara é ótima pro tipo de hidratação que eu faço, pro tipo de máscara que eu faço, que é em todas as lavagens. Como ela é uma máscara levinha, ela é perfeita pra você usar sempre. E é por isso que ela é uma favorita do ano. Do ano não, do semestre. Porque eu consigo usar ela toda semana, duas vezes por semana, e o cabelo não fica pesado. Ele sempre fica levinho, brilhante e hidratado. Vou mostrar pra vocês a consistência. Vocês vão ver que é uma consistência de água, olha. Olha só, parece uma água, 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 olha. É maravilhosa. E eu gosto desse tipo de consistência justamente porque eu disse pra vocês, né. Que eu gosto de fazer máscaras ou hidratação, assim, nutrição e reconstrução em toda a lavagem. Eu vou alternando. Mas esse aqui é incrível porque eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a nutrição quanto a hidratação. O cheiro dele não é cheiro de amido de milho. Não se preocupe, não tá cheio de farinha. Igual uns outros aí, tipo, o amigo de milho da Salon Line, que tinha um cheiro horrível na época que eu usava. Não sei agora. Esse aqui tem um cheirinho... Passei na cara? Pera. Esse aqui tem um cheirinho de chiclete. Não sei muito explicar. É um cheiro que eu não sei descrever. Mas ele tem um pouco de cheiro de chiclete de tutti-frutti. A verdade é essa. Uma outra coisa, fugindo agora da categoria de beleza que eu tenho como favorita, é essa coisa maravilhosa aqui que eu vi aí do meu namorado boyfriend, que está ali me olhando, que é uma tetra-chave. Isso aqui salvou a minha vida. Por quê? Gente, eu moro sozinha e eu moro num condomínio que não tem porteiro. Então, assim, eu tenho alguns vizinhos que eles permitem a entrada, tanto dos visitantes quanto de entregadores, de trocadores de gás, de pessoas que vêm trocar uma lâmpada, de encanadores, então, enfim. A gente nunca sabe realmente quem está entrando. Porque a gente não sai aqui no corredor e pergunta-se, ah, quem que você é? O que você está fazendo aqui? Não. Como a gente não tem porteiro, cada um é responsável pela permissão ou barramento de pessoas que entram no condomínio. E o meu andar é um andar muito movimentado, todos os apartamentos eles são ocupados e alguns vizinhos eles sempre recebem pessoas aqui, entregadores e tudo mais. Então, eu tinha muito medo de dormir sozinha aqui, muito louca, né? Mas, enfim, eu não tenho grade nas minhas janelas porque eu não gosto de grades na janela e as minhas janelas sempre dão pro corredor, eu sempre tranco, mas, enfim, dão pro corredor, que são de vidro. E eu tenho a porta apenas, que só tem a fechadura normal de qualquer porta, sabe? Tipo assim. E eu sempre ficava desesperada, tipo, eu ia viajar, eu ia de noite dormir, ou eu saía pra trabalhar de manhã, eu só volto bem à noite. E, sei lá, o meu apartamento ficava aqui sozinho, se uma pessoa quebrasse um vidro, ela entrava aqui e roubava tudo. Se eu estivesse dormindo ali e alguém abrisse a porta aqui, eu não conseguiria acordar, porque, né, uma distância ok. E eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha, daí a gente decidiu que eu ia ganhar de presente uma tetra-chave, que é aquela chave que é horrível de abrir e fechar, mas você se sente seguríssima. E eu amei, esse é um favorito do semestre maravilhoso, que custou caro, tá? Isso aqui foi R$100, R$150, sei lá, e foi caro, mas eu valorizei. Mais um favorito de beleza, e o último pra fechar, também é sobre cabelos, porque na maquiagem a gente não tá fazendo muito, porque a gente tá saindo de casa, mas lavar o cabelo é sempre bom. Então eu trouxe aqui o meu shampoo de morango, strawberry, da The Body Shop. Esse shampoo, gente, ele custa R$45, tá? Mas eu comprei numa produção que ele estava R$13, esse potinho maravilhoso aqui, R$13 lá na Body Shop, que é uma marca vegana, que não testa em animais, cruelty free, tudo isso aqui é reciclável, tudo aquele rolê. Super legal de marcas que a gente ama. E a Body Shop é uma marca totalmente natureba, eu gosto muito. Ela pertence ao grupo da Natura, né, então a gente já sabe que é uma marca confiável e íntegra. Mas, apesar disso, os produtos são caros, tá? Não é uma marca barata. Eu recebo muita coisa dela na minha wallbox, só que esse shampoo não, eu comprei na promoção de R$13, como eu falei com vocês. E eu só comprei esse shampoo porque eu queria muito saber o cheiro, de verdade. Porque todo mundo fala que o cheiro disso aqui é incrível. Mas, assim, lá eles não têm shampoos, por exemplo, para cabelos anelados, para cabelos ondulados, para cabelos crespos, para cabelos lisses. Não é assim que eles separam as categorias de produto deles. Eles separam a partir do que o seu cabelo precisa, sem distinção de curvatura. Então eu escolhi esse aqui porque, primeiro, todo mundo fala do cheiro. E, segundo, porque aqui tá indicando que é for dual hair, que seriam cabelos secos, opacos. E, assim, meu cabelo não é seco e opaco, mas ele pode ficar com a aparência de seco e opaco por conta dos cachos se desintegrando ao longo da semana, né? Ao longo dos dias que eu fico sem lavar o cabelo. Então eu comprei ele e, assim, não tava esperando nada, R$13 de shampoo e foi. Quando isso aqui chegou, gente, eu tô economizando, até a última gota disso aqui, eu comecei a usar o shampoo dos outros, pra não ter que usar o meu, porque o meu é muito lindo, muito cheiroso, muito gostoso. O cheiro disso aqui, pra quem teve infância, é o cheiro do recheio do babalú de morango. E isso, gente, é real, tá? Não sou eu que tô falando, eu já falei muito isso. Mas as pessoas que moram comigo concordam que isso aqui tem um cheiro incrível de babalú de morango, é maravilhoso, isso aqui é incrível. E o cabelo, assim, sobre dual hair, levando em consideração não o cheiro, mas o produto no cabelo. Eu sinto que o cabelo fica mais macio e eu sinto que este aqui é um combo perfeito se você precisa revitalizar o seu cabelo de alguma forma. Eu amei a ação desses dois produtos juntos, principalmente o cheirinho que dá depois. Sei que eu já falei do cheiro umas 500 vezes, mas sério, gente, o cheiro disso aqui é sensacional e indescritível, mesmo. E o último favorito que eu tenho pra indicar aqui pra vocês é um presente que a gente comprou pra casa, que a gente não tinha, mas a gente sentiu a necessidade agora que estamos em quarentena. Eu sempre quis, mas tudo bem, faz parte, que é esse maravilhoso item culinário chamado airfryer. Vocês conseguem ver ela por aí? Acho que sim. Gente, isso aqui é incrível. Eu não sei vocês, mas eu nunca achei que eu precisasse tanto de uma coisa quando eu descobri o quão poderosa a airfryer é. Isso aqui a gente frita, whatever a gente quiser. A gente assa pão de queijo, a gente assa empadinha, a gente faz salgado, a gente faz batata frita de um jeito incrível. A gente esquenta o almoço às vezes, não o almoço tipo arroz, feijão, mas a carne. Tudo dá pra fazer aqui, gente, é incrível, é incrível. Algumas coisas a gente tentou e não gostou muito, tipo peixe, a gente achou que ficou meio esquisito, sabe? Mas eu acho que é só por questão de prática mesmo. E eu amei isso aqui, eu amei isso aqui. Isso aqui, eu acho que foram 200 reais, 150 reais, sei lá. E eu gostei muito disso, eu acho que eu tava precisando, mesmo sem saber. E isso economiza muito, não só na questão do gás, né, mas também no óleo. A gente reduz muito o uso de óleo e é incrível, de verdade, eu amei. E isso, esse tipo de produto em questão de conta de luz, tá, gente? Que é uma coisa que eu me preocupo, porque eu pago, é bem mais eficaz do que você colocar as coisas no forninho, por exemplo. Sei lá, dá pra assar pão de queijo no forninho, sim, mas aí você fica 20 minutos com o forninho ligado, pra, assim, 10 minutos pra aquecer o forninho, 20 minutos com o pão de queijo lá dentro, e aí você desliga, meia hora. Isso aqui, com 10 minutos, você tem trocentos pão de queijo cheirosos, gostosos e prontos para comer. Então, a economia vale muito a pena também. E esse é o vídeo, gente, eu vou terminar aqui segurando a minha fryer, e eu quero saber de vocês, qual o favorito do semestre? O que vocês elencariam com melhores produtos ou melhores itens da casa de vocês agora, nesses últimos 6 meses? Não temos categorias, porque trabalhamos com o fato de que gostei, favoritei, mostro. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e também de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Tô aguardando a descrição de vocês. Um beijo, até o próximo. Tchau! 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 Tchau!